Olá, pessoal. Aqui é o professor Washington Soares. E, para fechar o nosso ciclo de vídeos sobre Grécia Antiga, vamos falar um pouquinho sobre a cultura grega. A Grécia, pessoal, junto com Roma e com a Judéia, formam os três grandes pilares da civilização ocidental. Então, da Grécia, nós temos uma herança muito rica da filosofia, a arte, o pensamento racional e antropocêntrico. De Roma, a gente vai ver em outros vídeos que nós temos, o latim, temos o direito, a administração política. E, da Judéia, nós temos, sobretudo, o cristianismo, a cultura judaico-cristã. Então, esses três grandes pilares são importantes para a gente entender a nossa própria sociedade atual. e como a cultura grega não vai ser diferente. Então, muito do que a gente vai falar aqui, na verdade, são tópicos que você já vê em outras disciplinas para além da história. Tamanha a importância dos gregos para a nossa civilização, para o mundo em geral. Talvez a grande contribuição, pelo menos do meu ponto de vista, a grande contribuição dos gregos, não só para a nossa cultura, mas eu acho que para a espécie humana foi o pensamento racional. É claro que a capacidade de racionar, de raciocinar, de interpretar o mundo é comum à nossa espécie, obviamente. Isso não é uma exclusividade dos gregos. Em contrapartida, quando eu digo pensamento racional, eu digo pensamento racional filosófico. Aquele que tem a pretensão de compreender o mundo em que a gente vive sem necessariamente apelar para explicações míticas, para explicações religiosas. Então, por mais que a história da filosofia e a sua relação com as religiões seja bastante longa e, muitas vezes, muito rica, quando a gente separa filosofia e religião, a gente vê que a filosofia é um modo de pensamento, um princípio de pensamento muito sofisticado. Então, é a partir da filosofia e desse pensamento racional e antropocêntrico que nós vimos, por exemplo, durante o Renascimento, o nascimento da Revolução Científica. E cá estamos nós, ainda usufruindo os frutos dessa mesma Revolução Científica. Então, não fosse esse pensamento racional e investigativo, o ser humano não dominaria conhecimentos que seriam capazes de produzir, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui agora. Estou filmando, estou preparando uma aula, vou deixar ela online para vocês. Então, diretamente falando, tudo isso é fruto da filosofia e do pensamento filosófico, como um todo. Então, nesse sentido, a filosofia é, não só, mas acredito eu, a grande contribuição dos gregos para a humanidade. Então, esse pensamento do princípio de organizar o mundo de forma racional, dando ao homem, o ser humano, o protagonismo da sua vida, se comparado a outras religiões que, por exemplo, discutiam a questão da liberdade humana, se o homem era ou não era livre, se os deuses controlavam ou não o destino dos seres humanos. Isso, para os gregos, não é discussão superada. Para os gregos, os seres humanos são responsáveis pelas suas próprias ações. Então, esse conceito de liberdade também faz com que o indivíduo se volte para si e pense as suas ações. Então, esse movimento de reflexão também é puramente filosófico, refletir sobre algo, sobre como esse algo funciona. Os grandes destaques que a gente tem até hoje para o mundo da filosofia, o Sócrates, que é o pai da filosofia antropocêntrica. Então, não é à toa que a gente divide filósofos entre pré-socráticos, os físicos, os filósofos da física, da natureza, e a partir de Sócrates, que inaugura o ramo humanístico, digamos assim, antropológico da filosofia. E entre os seus alunos, Platão, um grande gigante da filosofia, que até hoje é discutido, seus livros são discutidos, até hoje ainda é relevante para o pensamento filosófico. E Aristóteles, que foi aluno de Platão, igualmente até hoje um pensador relevante para discutir muitas posições relacionadas à política, enfim, conhecimento. Então, a gente vai ver que a herança desses sujeitos atravessa milênios, e se espalha por quase todo o mundo em que o conhecimento racional é produzido. Do ponto de vista religioso, os gregos não eram tão diferentes da maioria dos povos da Antiguidade, ou seja, eles eram politeístas e acreditavam que os deuses tinham feições humanas e sentimentos humanos também, que optavam por um lado ou por outro, na guerra, que amavam, odiavam, ou se sentiam inveja, disputavam entre si, etc. Então, nisso, os gregos são muito parecidos com outros povos da Antiguidade. Nas artes, a noção de realismo aqui é o realismo, pessoal, no sentido de tentar copiar o mais fielmente possível a realidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, das culturas, as culturas gregas tentavam se aproximar o máximo possível da realidade, quando, por exemplo, desenhava o corpo de um homem ou de uma mulher. Daí o ideal de equilíbrio e harmonia. Aquele corpo esculpido, se a gente quiser fazer um comparativo, a gente pode ver, por exemplo, o Michelangelo e o seu Davi, ali, com influência greco-romana, grega, da escultura grega, o corpo daquela estátua, ele não só busca a perfeição anatômica, como também seria um ideal de beleza, ou seja, a beleza a ser imitada. Essa noção de equilíbrio e harmonia das artes não fica só na escultura nem na pintura, ele perpassa o pensamento grego, também fruto do pensamento filosófico, no sentido de buscar harmonia, de buscar o equilíbrio entre a produção artística. Do ponto de vista das ciências, e aqui a gente, ciência num sentido mais amplo, entendemos ciência como sinônimo de conhecimento, nós temos no campo da medicina Hipócrates, que aprenderam muito medicina com os egípcios, mas qual é a diferença dos gregos para os egípcios? Enquanto para os egípcios, o conhecimento de medicina, o conhecimento do corpo humano, era derivado de uma experiência religiosa, religiosa, a bonificação mais especificamente, os gregos vão tentar entender como o corpo humano funciona. Mais uma vez, olha o princípio filosófico sem apelar para questões religiosas. Do ponto de vista da geografia, nós temos o Erastóstenes e os seus cálculos sobre a questão de produção de mapa, sobre como era o mundo. Do ponto de vista da matemática, nós temos outros tantos. temos o Pitágoro, Arquimedes, Euclides com seus princípios, Tales de Mileto e o próprio Ptolomeu. São nomes que até hoje, para quem faz matemática, para quem faz medicina, por exemplo, faz o juramento de Hipócrates, uma vez formado. Então, esses pensadores gregos e outros tantos, até hoje, eles são significativos. É claro que eles foram muitos pontos ultrapassados, mas se a gente quer buscar referência, é nesses indivíduos que a gente vai buscar. Então, nem que seja para discordar, por exemplo, da filosofia platônica, você tem que passar por Platão. Nem que seja para discordar, você tem que passar por Aristóteles. Ou seja, eles são pontos de referência no pensamento, tal qual esses outros pensadores foram para as suas respectivas ciências. O teatro nasce de um fundamento religioso, de uma prática religiosa, ao deus Dionísio, mas, com o passar do tempo, ele vai se tornar uma arte, uma condição artística, e, sobretudo, reflete sobre a condição humana, a tragédia de como é trágico o destino humano, como é terrível, muitas vezes. Sófocles, por exemplo, que foi abandonado pelo pai, criado por outro indivíduo, depois encontra o pai, assassina o pai, casa com a mãe, desesperado, fura os próprios olhos, enfim, é que, por mais que a gente possa pensar, bom, mas é uma sucessão de coisa ruim que acontece com ele, essa mesma tragédia de Sófocles, o Édipo Rei, é uma forma muito profunda de interpretar a própria existência humana, como muitas vezes o ser humano vive sem ter controle da sua própria vida, ainda que os deuses não controlem a vida dos seres humanos, os seres humanos também têm dificuldade em controlar, a tragédia tem sentidos muito mais profundos para além do que está acontecendo. E a comédia, outro grande gênero, a comédia justamente tem como objetivo subverter o cotidiano, então, a partir do cotidiano, a comédia reflete sobre muitas vezes questões delicadas, polêmicas, e invertendo ela, tornando elas irônicas e cômicas, eles conseguem, os comediantes conseguem falar sobre coisas muito profundas muitas vezes, sobre a tragédia, sobre a própria natureza humana, como as pessoas se relacionam entre si, Aristófanes era um desses grandes escritores. Por fim, a gente vê que entra a contribuição também estão os nossos Jogos Olímpicos, as Olimpíadas eram até então jogos em homenagem a Zeus, o grande deus do panteão grego, e essa competição, as Olimpíadas era tão importante que caso houvesse guerra no mundo grego, a guerra parava no período de Olimpíadas, e todos os atletas tinham salvo conduto para passar onde quer que fosse. Então, se os Jogos fossem, por exemplo, sei lá, em Atenas, um sujeito que vem da cidade de Corinto para competir, ainda que Corinto e Atenas estivessem em guerra, se a sua guerra, aquele indivíduo ali nele nem toca, de tão importante que eram os atletas, tá bom? Então, a gente vai ver que no final do século XIX, as Olimpíadas são resgatadas e agora são praticadas em nível global, pulando de país para país, de continente em continente, sempre de quatro, em quatro anos. Então, pessoal, para além do que a gente colocou aqui, muitos outros exemplos que a gente poderia citar, a cultura grega é riquíssima, e até hoje nós ainda temos influência na nossa vida, tá bom? Veja o nosso sistema de governo que é uma democracia, tá bom? Não é tão parecida com a democracia grega, mas é fruto da reflexão sobre aquela democracia e como ela poderia ser melhorada, tá bom? Com isso, terminamos aqui o nosso vídeo sobre cultura da Grécia. Um grande abraço.